Desde o dia 1º de dezembro do ano passado, final da Série C do Catarinense, que o estádio Vidal Ramos, mais conhecido como Tio Vida, não fica assim. Lotado de torcedores. Nesse dia, o Inter de Lages conquistou o acesso à Série B do Catarinense. Agora, o time luta pelo título da Segundona. E também para o torcedor poder voltar ao estádio. Isso porque a Federação Catarinense de Futebol não está liberando a entrada dos torcedores. O motivo, segundo o procurador do município, é um termo de ajustamento que, de acordo com a Federação, o Inter não teria entregue os documentos dentro do prazo previsto. Na realidade, o Inter cumpriu esse prazo. Dentro dos 35 dias, o Inter entregou junto à Federação Catarinense todos os documentos pertinentes à liberação do estádio. Ficou faltando dois documentos, que seriam o laudo do bombeiro e o laudo da Polícia Militar, mas que, previamente, já estava agendada a visita e não ocorreu dentro desse prazo. Então, nós entendemos que os prazos foram cumpridos pelo clube. Mas, ainda de acordo com o procurador, o estádio tem, sim, condições de receber os torcedores. Hoje, pela manhã, os bombeiros realizaram uma vistoria no local. E, até amanhã, os colorados deverão ter a resposta se vão poder ir ao jogo deste domingo contra o Canoinhas. Acreditamos que, hoje, com a entrega do laudo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, tenhamos todos os documentos na mão. E, caso isso não resolvido até o final do dia, hoje, por parte do Internacional, o município, então, amanhã, no início da tarde, já irá protocolar uma demanda solicitando a liberação do público. Até a decisão definitiva sair, o tio Vida continua assim, solitário, aguardando a volta dos colorados.